Prosseguindo, então, no estudo dos evangelhos, estamos estudando o sermão profético, estudamos Mateus capítulo 24, agora estudamos 25, versículo 1 a 13, foram duas parábolas ilustrando a fidelidade, e agora vamos a uma terceira parábola, a parábola dos talentos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 25, agora o versículo 14, Mateus 25, versículo 14 diz, Então, lembrando que foram duas parábolas, e agora vem uma terceira, todas as parábolas que Jesus colocou aqui no sermão profético, ou seja, tem alguma mensagem ligada à vigilância, é como nós devemos agir nesse período que estamos sendo preparados por Deus, versículo 14, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, ou seja, alguém que estava numa missão, foi para um local distante e deixou os seus bens na confiança de alguém. E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Bom, talento era principalmente um símbolo de medida, de peso, que você deveria trabalhar com essa medida, com o que você recebeu. É interessante que, em língua portuguesa, a palavra talento, vamos colocar, é uma coincidência, né? A palavra talento, ela significa qualidades que nós desenvolvemos, ou qualidades que nós recebemos de Deus. Nesse sentido, ela é um sinônimo de dádiva. de dom, até. Então, nós podemos aplicar, apesar da palavra talento, no original, não significar exatamente qualidades que nós desenvolvemos, ou dádivas que Deus nos dá, mas nós podemos aplicar. Ok? Então, diz que os talentos foram realmente repartidos de acordo com a capacidade de cada um. Capacidade aqui, eu vou falar para vocês, a ciência, ela procura descobrir por que que uma pessoa, por exemplo, é mais inteligente do que a outra. Ninguém sabe. Até hoje, a ciência não sabe explicar a razão da inteligência. É sabido que a inteligência humana, ela é algo assim que supera em longe os computadores. Um exemplo, tem um... depois eu até lembro o título desse livro e boto no grupo para vocês. Tem um americano que ele fez um trabalho para medir a velocidade do cérebro humano. e ele comparou o cérebro humano a computadores. Então, você sabe que tem os computadores, aí é chamado computadores da Intel, o i7, o i9, que são os microcomputadores, acho que mais velozes que existem na atualidade. Quando ele fez essa pesquisa, há uns cinco anos atrás, eram os mais velozes. E eles medem por quantidade de processamentos por segundos. Então, o i7, por exemplo, eles disseram que o i7 são 700 milhões de processamentos por segundo. Ok? Depois, eles falaram de um outro computador. Não sei se vocês já ouviram falar. O DeBlue, da IBM, é um computador que só existe ele no mundo. Então, eram 700 mil, desculpe, eu falei milhões, 700 mil processamentos por segundo. esse, o i7 da IBM, desculpe, o i7 da Intel. O DeBlue, da IBM, já são 3 milhões por segundo. Olha, 700 mil, o i7, 3 milhões, o DeBlue. Aí você pergunta assim, com qual desses dois você deve comparar o cérebro humano? Lembre-se que eu disse que o DeBlue, da IBM, só existe ele no mundo. É um computador tão caro para construir que não faz nem sentido. E aí, o especialista, ele conseguiu, irmãos, medir, isso foi cientificamente comprovado, ele conseguiu medir a velocidade do cérebro humano. Como? Um exemplo, se alguém joga uma pedra na sua direção, a tua retina, ela faz um determinado tipo de movimento. significa que ela captou aquele movimento vindo na sua direção. Ela envia a mensagem, vai para o cérebro. O segundo movimento da retina significa o retorno da mensagem do cérebro. Vou repetir. Vem uma pedra na sua direção, a retina se move. E daqui a pouco a retina tem um segundo movimento. Significa que quando ela se moveu na primeira vez, a mensagem foi para o cérebro. Seus olhos se moveram, né? A retina dentro dos seus olhos se moveu. Significa o primeiro movimento. A mensagem foi para o cérebro. Aí, o segundo movimento da retina significa o retorno do cérebro. Ou seja, sai da frente, tu vai levar uma pedrada. E ele conseguiu, então, medir essa velocidade. E ele comparou, então, ao retorno do i7, da Intel, e ao DeBlu da IBM. Lembre-se, o i7 são 700 mil processamentos por segundo. O da IBM são 3 milhões por segundo. O cérebro humano são 100 milhões por segundo. Você não pode comparar nem ao DeBlu da IBM, muito menos ao i7 da Intel. Então, o cérebro humano é algo maravilhoso. É um tipo de armazenamento que o ser humano não sabe como acontece. é chamado de memória plasmática. É um plasma que existe ali. Como que as coisas são armazenadas? Você tem imagem da tua infância. Nenhum computador... Eu tenho 61 anos de idade, por exemplo. Eu comecei a trabalhar com computadores com cerca de 25 anos de idade. Mais ou menos nessa época. Está bom? Ou seja, ano que vem vai fazer 40 anos que eu tenho contato com... Não, desculpe. Vai fazer... 37 anos que eu tenho contato com computador. Eu tenho contato com computador há cerca de 36 anos. Está bom? Nenhum computador que existia há 36 anos existe ainda hoje. Eles foram se desgastando. Não é só se tornar ultrapassado, não. Ele vai se desgastando e não sobrevive. Não sobrevive. O cérebro humano, ele sobrevive. Ele guarda mensagens daquela época. Mesmo você fazendo coisas terríveis com esse cérebro. Você se alimentando com coisas que causam problemas para o cérebro. Refrigerante, quantidade de açúcar, gordura. Tudo coisas que a medicina diz não coma isso nunca. Mesmo assim, esse organismo incrível continua funcionando. Então, ninguém sabe por que o ser humano é inteligente. O que faz um ser humano ser mais inteligente do que o outro? Existem coisas que vão se desenvolvendo na vida até de você incentivar a pessoa ela vai se desenvolver mais. Ou se você ficar retendo a pessoa não faça isso, você não tem capacidade. isso vai restringindo o desenvolvimento da pessoa. Isso influencia. Mas, é sabido que realmente as pessoas nascem com uma inteligência com inteligências diferenciadas. O porquê? Bom, o fato é que Deus nos entrega de acordo com a nossa capacidade. Então, essa é a questão da parábola, né? Pois bem, prosseguindo. Versículo 16 E tendo ele partido o que recebera cinco talentos negociou com eles e grangeou outros cinco talentos porque, como eu disse era como uma moeda de troca de medição Então, ele conseguiu negociar que é um exemplo natural na terra e, claro, que está ilustrando o que Deus nos confia Deus confiou algo a Israel Infelizmente Israel vamos dizer ele não não trabalhou bem o que Deus lhe forneceu tenho falado com vocês esse dia que nós estamos estudando o ministério de Jesus Jesus andou pela Galiléia Pereia tudo e nesses últimos dias ele está em Jerusalém no templo debatendo com os os fariseus saduceus escribas erodianos e à noite ele vai para o monte das oliveiras esse sermão especial de Mateus ele está no monte das oliveiras e, restando três vai passar para dois dias antes da sua morte o versículo 17 da mesma sorte o que recebera dois grangeou também outros dois ou seja dobrou versículo 18 mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles então lembrando Jesus está contando a parábola de um senhor que confia algo a seus servos aqui na terra e claro para ilustrar o que Deus o que Jesus confia aos seus servos a nós então ele veio ajustar a conta com eles aqui nessa parábola nós podemos dizer que Jesus está falando de toda a humanidade de toda a humanidade toda a humanidade vai ser cobrado em algum momento do que Deus lhe confiou que é até a alma a sua vida aqui na terra eu sempre falo para vocês eu tenho visto os ateus questionarem e tratarem assim como se Deus não tivesse direito de por exemplo chamar ninguém a juízo sempre lembrando que chamar Deus quando chama alguém a juízo aqui na linguagem do homem é a morte morreu como se Deus por exemplo não tivesse direito de punir Herodes com a morte você chama de morte pois bem Deus chama isso de um momento do juízo é assim que Deus chama morte física para Deus não existe só existe a morte número um tá bom de Deus é a morte espiritual foi a que Adão e Eva sofreram lá no Éden e a morte eterna o apocalipse chama claramente de segunda morte onde que está a morte física morte física não existe para Deus vou repetir para vocês lá no Éden quando Adão e Eva pecaram comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal eles sofreram uma morte que morte morte espiritual essa é a primeira morte morte espiritual é a primeira morte e a segunda morte qual é apocalipse fala claramente vou abrir aqui para vocês é para nós podermos ler por exemplo apocalipse 21 versículo 8 vai falar sobre o juízo final quem é que vai ser lançado o lago de fogo desculpe primeiro vou ler apocalipse 20 versículo 14 depois do juízo final diz e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo essa é a segunda morte olha se a primeira morte foi a morte que Adão e Eva sofreram lá no Éden que alguém sofre quando se separa de Deus lembrando que morte significa separação então a morte espiritual é a primeira morte e a morte eterna é chamada de segunda morte onde está a morte física morte física não existe para Deus morte física é algo nosso do nosso mundo então o que nós chamamos de morte física Deus punir Herodes como ele vai ser punido morrer comido de bicho ou outros que vão morrer em outros momentos você chama de morte nós homens chamamos de morte para Deus é chamada ao momento do juízo ok então aqui nós aplicamos ao momento que Deus ele vai chamar a todos nós todos os homens passam por esse momento em algum momento o homem é chamado ao juízo ok então veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles aqui aqui na terra versículo 20 então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos dizendo senhor entregaste-me cinco talentos e eis aqui outros cinco talentos que ganhei com eles ou seja a partir do que Deus lhe deu ele trabalhou era a função dele né ele era servo desse senhor não certamente ele tinha o seu salário tudo que ele seu senhor havia lhe contratado aí chega o versículo 21 Mateus 25 21 né e o seu senhor lhe disse bem está servo bom eu quero que vocês destaquem aí na bíblia esse servo bom essa questão das nossas traduções tem sempre alguns detalhes que nós podemos melhorar né se você pegar um texto em grego eu recomendo a vocês né alguns um dicionário em grego e tem principalmente os textos em grego que é chamado novo testamento interlinear o que que ele traz eu recomendo que você compre esse esse novo testamento ele traz o texto em grego ele traz o texto em português e traz a palavra em grego de cada palavrinha daquela e chega em alguns momentos assim que você é surpreendido por exemplo Mateus 25 21 eu estou até aqui com o novo testamento interlinear né esse novo testamento que eu tenho aqui em Mateus 25 21 e quando nós chegamos aqui nesse versículo na verdade o termo grego que está aqui é o termo ágape e todos nós sabemos que o termo ágape ele significa muito mais do que bom o termo ágape ele significa amor divino as nossas bíblias principalmente em 1 Coríntios 13 ela traduz como caridade é uma tradução razoável porque caridade ela tem pelo menos uma característica do amor divino qual é a caridade é algo que você faz sem esperar nada em troca o amor divino também tem essa característica caridade você encontrou algum mendigo na rua né uma pessoa é até contar a experiência para vocês orarem as quarta-feira eu tenho ido no Instituto Nacional do Câncer e eu chego lá normalmente seis e meia da manhã para não pegar engarrafamento que é da minha coluna parei o carro estava ouvindo o louvor e vieram duas pessoas sentaram estacionado na rua na vaga de 12 sentaram ali no meio e fim na frente do meu carro aí surge até uma preocupação eu falei mas tá bom acabei de ouvir o louvor desliguei o carro e saí quando eu saí eles cumprimentaram ô meu senhor tal aí eu cumprimentei e eles também aí eles desculpa você estava ouvindo o louvor né irmãos era um filho de um pastor de São Gonçalo chamado Rodrigo e um outro que e ele era obreiro tinha sido diácono e estava ali na rua eles iam usar drogas ali aí o outro também tinha estado na igreja aí parei ali para conversar com eles depois de um tempo eles me falaram isso orei por eles e o outro até falou para com isso aí vamos ouvir a oração vamos pedir uma oração pelo irmão então aí ele falou assim poxa dá uma ajuda para a gente poder tomar um café aí eu tirei 20 reais dei a ele né dei a ele eu falei divide entre vocês ele pô aqui a gente divide tudo tal nós não vamos esquecer irmão obrigado você acha que quando eu dei aqueles 20 reais eu esperava que eles algum dia me pagasse então isso é uma caridade caridade significa isso algo que você faz sem esperar nada de volta então ela tem essa característica do amor divino porém o amor agape é muito mais do que isso bom aqui na nossa tradução ele resolveu traduzir como bom você pode pegar num dicionário de grego né ou pegar esse como é chamado novo testamento interlinear que tem em português e em grego e você vai encontrar lá que está a palavra agape ou seja aqui a tradução para esse versículo além de fiel bem estar seria servo que possui o amor divino esse é o significado da palavra agape a palavra agape a melhor tradução para ela é muito mais do que amor também porque amor no nosso idioma ele significa tem vários significados o pai fala para o filho que o ama o marido fala para a mulher que a ama o homem fala para o amigo a mulher fala para a amiga que a ama o homem fala para o pai que também que o ama ok então em português nós temos uma palavra mas em grego haviam palavras separadas a palavra para amigo era filha ou de onde vai filosofia tá bom aquele que ama o saber que é amigo do saber seria a melhor tradução para a esposa tinha o para a família por exemplo para o pai para a mãe para o filho era estorge o amor familiar para a esposa era o amor eros e para Deus da relação com Deus ou com a divindade porque os gregos acreditavam em muitos deuses era agape ou seja é diferente do amor pela esposa pelo familiar ou pelo amigo é um amor divino nesse versículo aqui no original está agape estou de novo conferindo aqui servo então seria bom traduzir bem estar servo que possui o amor divino e é fiel sobre o pouco foste fiel sobre muito te colocarei entra no gozo do teu senhor ou seja se você recebe algo de Deus aplicando lembrando que a parábola é de um senhor um dono de uma terra que contrata servos e confia algo a ele e espera que ele faça esse seu senhor do exemplo mais rico né e esse homem ele fez isso ou seja ele honrou aquilo para o qual ele foi contratado tá bom o versículo 22 e chegando também o que tinha recebido dois talentos disse senhor entregaste-me dois talentos e eis que com eles ganhei outros dois talentos ou seja essa pessoa também ela a cada um foi entregue segundo a sua capacidade então o primeiro é a expectativa que ele produzisse exatamente aquilo que ele produziu ele produziu ele recebeu cinco porque ele tinha capacidade então ele produziu mais cinco esse aqui não tinha tanta capacidade recebeu dois então ele grangeou mais dois tá bom então que tinha recebido dois talentos disse senhor entregaste-me dois talentos e eis que com eles grangeei outros dois talentos disse-lhe o senhor bem está bom e fiel servo tô olhando aqui também o versículo 23 tá bom tá lá também ágape traduzido aqui como bom é o mesmo exemplo aí chega o versículo 24 mas chegando também o que recebera um talento disse senhor eu conhecia-te que és homem duro que ceifas onde não semeaste e a juntas onde não espalhastes ou seja foi a interpretação que ele tem desse senhor dele tá bom aí o versículo 25 prossegue e atemorizado escondi na terra o teu talento aqui tens o que é teu ou seja o que tu me deste eu te devolvo e agora nós vamos ter que recorrer aqui ao ao grego exatamente para poder ver a a resposta desse seu senhor tá bom veja o versículo 26 respondendo porém o seu senhor disse-lhe mal e negligente servo e aqui a nossa tradução diz assim sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei se você pegar outras traduções por exemplo a versão revisada da imprensa bíblica brasileira e a versão atualizada elas colocam uma é uma interrogação lembre-se que no original grego na época que o novo testamento foi escrito não existia sinal de exclamação não existia sinal de interrogação não existia maiúsculo e minúsculo então você tem que entender pelo contexto se está tratando de maiúsculo ou minúsculo ou por exemplo se o espírito que está naquele texto está falando do espírito santo ou de espírito do homem isso acontece em alguns casos é o exemplo de que nós temos lá na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas se vocês quiserem ver um exemplo em Gálatas capítulo 5 por exemplo no versículo 5 porque nós pelo espírito da fé aguardamos a esperança da justiça que espírito seria esse seria maiúsculo ou minúsculo se você pegar traduções eu estou olhando aqui diversas traduções a versão corrigida coloca espírito com letra maiúscula a revisada já coloca espírito com letra maiúscula então depende da interpretação depende da interpretação eu já falei isso com vocês numa outra aula não sei se todos estavam mas quando o apóstolo Paulo ele diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne eu estou olhando aqui por exemplo a versão King James entende que essa luta entre o espírito e a carne é o espírito do homem o espírito do homem combate a carne do homem para que a alma do homem use o espírito do homem para entrar em contato com Deus ou a alma usa a carne para entrar em contato com o mundo porém a maioria das traduções ela coloca o espírito com letra maiúscula como nós temos certeza bom o original não nos responde é isso que eu quero mostrar para vocês depende da interpretação pois bem nesse caso aqui que nós temos desse Mateus capítulo 25 26 duas traduções a versão revisada a versão atualizada e uma terceira ao meio da corrigida fiel elas colocam uma interrogação ela traduz assim servo mal e preguiçoso sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei é assim que eles colocam como uma interrogação essas três traduções a nossa tradução a mais utilizada a corrigida ela só coloca ponto e vírgula ali como uma continuação mas o importante aí é a palavra sabes a palavra sabes essa palavra ela é ela é a tradução do termo grego poneiros e essa palavra ela ela significa o seguinte desculpe da palavra do termo grego eido ela significa perceber ou seja na tua percepção eu ceifo onde não semeio e eu ajunto onde eu não espalho essa é a tua percepção esse seria o significado né e sempre falo lembrando pra vocês como nós não tínhamos um sinal de interrogação não existia interrogação nem exclamação no original aí você vai encontrar essas diferenças na tradução eu vou dizer pra vocês é aqui no meu entender a interrogação fica melhor primeiro não é não seria sabes essa palavra eido segundo o dicionário strong ela significa isso perceber na sua percepção é isso é isso que você pensa de mim e aqui você entra numa doutrina importantíssima se tem esses exemplos pra vocês poderem entender a doutrina que está por trás dessa palavra aqui é que Deus nos julga segundo a percepção do que nós temos que é certo e errado isso é verdade o apóstolo Paulo disse antes que ali me dissesse que o pecado era pecado eu era inocente do pecado ou seja qual era a sua percepção do que era pecado então por isso que Jesus Cristo também nós já estudamos isso em outro momento ele disse né sobre os de Jerusalém olha haverá um juízo mais duro para ti do que para os de Sodoma e Gomorra porque Jesus diz para eles não foram enviados tantos profetas quanto para vocês então a percepção que vocês tem do certo e do errado é maior do que a deles também depois é eu vou ver aqui o versículo especificamente a Bíblia também nos alerta na epístola de Tiago capítulo 3 versículo 1 olha muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo é até uma incoerência né eu estou dando aula aqui para vocês quanto mais vocês estudarem vocês vão ter uma percepção do certo e do errado da verdade e da mentira com o tempo vai mudando o juízo de Deus para com vocês para conosco porque é a nossa percepção do certo e do errado então é essa palavra eido que o dicionário Strong diz que significa perceber né então a tradução seria na tua percepção eu sei onde não semei e ajunto onde não espalhei ou seja e agora ele diz olha eu vou te julgar segundo essa percepção você tinha que ter feito algo então porque você está dizendo que eu eu sou duro na colheita e até aquilo que eu não plantei o local onde eu não plantei eu quero colher ou seja ele praticamente está chamando o senhor dele de injusto essa é a tua percepção aí veja o que que então esse senhor vai dizer para ele devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o que é meu com juros e aí tirai-lhe pois o talento e dai-o ao que tem os dez talentos aquele primeiro que tinha recebido cinco grangeou mais cinco então ficou com dez e diz porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe atirado e aqui nós podemos fazer também a aplicação lembrando aplicação porque a parábola é a história de um senhor que é rico e tem os seus negócios tá bom nós podemos fazer a aplicação agora também a nossa vida espiritual no caso ao nosso ao que Deus nos confia para nós trabalharmos na casa dele como eu disse a palavra talento se refere a uma moeda algo relacionado a medida bom com o que você pode adquirir comprar coisas ok mas é interessante que em português a palavra talento ela então tem um outro significado também as virtudes que nós desenvolvemos ou seja e Deus nos deu virtudes no caso falando aqui de dons espirituais virtudes como símbolo de dádiva de dom e nós podemos desenvolver ainda mais porque porque a fé ela é algo que ela só cresce se você utilizar a fé não é algo que ela ah não eu recebi uma fé de Deus mas eu vou guardar aqui para eu juntar bastante até eu poder usá-la não a fé é algo que você recebeu uma porção de fé se você utilizar essa fé Deus opera a sua fé vai aumentando você vai crendo mais você vai vendo as coisas acontecendo então aquilo vai se multiplicando em você lembre-se que Jesus Cristo falou certo momento para os apóstolos que eles deveriam orar pedindo Senhor acrescenta-nos fé Jesus não disse peça fé a Deus se você pedir significa que você não tem se você não tem não vai ser multiplicado a sua oração não vai nem chegar a Deus então a oração natural é acrescenta-nos eu tenho acrescenta-nos como Deus vai acrescentar Deus vai te colocar em situações que vai envolver a fé e você então vai se desenvolver então aquele que tem e que usa ele vai vai se multiplicando na vida dele e já esse homem até o pouco que ele tinha ele foi tirado ou seja provavelmente nem serve ele será mais bom isso aqui não se aplica a pessoa deixar de de ser servo de Deus deixar de servir a Deus se ela por exemplo é uma pessoa que ela não faz nenhum trabalho na igreja lembre-se que o apóstolo Paulo falou Romanos capítulo 4 versículos 4 e 5 se você quiser anotar eu vou abrir aqui o apóstolo Paulo disse o seguinte aquele que não trabalha não lhe é aquele que não trabalha mas crê no que justifica o ímpio a sua fé lhe é imputada como justiça ou seja o fato da pessoa não trabalhar não tira o direito de salvação nem de galardão porque só dele ter fé ele já já recebe um galardão como justiça e no versículo 5 ele diz aquele que não trabalha mas crê no que justifica o ímpio a sua fé lhe é imputada aquele que trabalha desculpe eu vou ler tudo de novo vou falar tudo de novo porque eu misturei estou tentando falar de cabeça primeiro é aquele que não trabalha mas crê no que justifica o ímpio a sua fé lhe é imputada como justiça segundo aquele que trabalha não lhe é imputado um galardão segundo a graça mas segundo a dívida ou seja Deus tem uma dívida com ele ok então é aplicando para a pessoa também não interpretar que aqui Jesus está dizendo que a pessoa vai perder a salvação quando nós estudamos a pregação de João Batista se você voltar lá nos vídeos a pregação que João Batista disse que aquela árvore que não der fruto o machado está posto a raiz da árvore ela vai ser cortada e lançada fora aí eu expliquei para vocês o que era fruto existe dois tipos de fruto existe fruto de mudança de caráter e existe o fruto de trabalho para Deus fruto de mudança de caráter você tem que desenvolver esse fruto você tem que gerar fruto senão você vai ser condenado aí você é uma árvore inútil uma árvore inútil nesse sentido significa que você realmente não se converteu a Deus esse é fruto simbolizando qualidades de caráter e fruto de trabalho é diferente Romanos capítulo 4 versículo 4 5 se você não fizer nada você está salvo mas também vamos lembrar é impossível o cristão não fazer nada na sua vida o cristão ele sempre dá testemunho nem que seja com o seu andar com o seu falar com o seu relacionar com as pessoas é impossível o cristão não fazer nada tá bom bom então sobre esse homem aqui qual o exemplo que ele por exemplo vai ser lançado versículo 30 lançai pois o servo inútil nas trevas exteriores ali haverá planta e ranger de dentes falando de condenação aí se aplica por exemplo a fruto ligado a caráter ou seja essa pessoa não teria desenvolvido o caráter cristão ok esse é então o significado aqui nessa parábola todo o Obrigado.